Plenário tranquilo, galeria também, aliás vazia, por orientação da polícia legislativa. Depois dos tumultos de terça-feira, com invasão por parte de alguns produtores rurais, as discussões se concentraram na tribuna. Há dez dias a Casa está apreciando duas matérias do Executivo, que cria contribuição de até 1,65% por alguns setores do agronegócio e do Fundo de Infra, o fundo que vai aplicar o dinheiro arrecadado em recuperação e construção de rodovias estaduais. O governo do Estado alegou que a projeção de recolhimento de ICMS de energia e combustíveis foi reduzida, e que outros setores da produção em Goiás já tinham dado parcela de contribuição. O líder do governo, Bruno Peixoto, foi incisivo. Tem que contribuir sim, não é ficar só usando as rodovias, exigindo rodovias, e não contribuir com Goiás. Votei esse projeto com convicção que estamos votando melhor para o Goiás. É o desespero de alguns produtores que estão sendo aí, talvez, condenados à falência, Major Araújo, com essa taxação, que tem contas a pagar, tem investimentos, tem compromissos e não sabe como é que vão fazer. Em algumas regiões do Estado, a lucratividade do produtor é menor do que a taxa que o Estado está colocando. Como é que fica a situação desses pais e mães de família? Depois de duas horas de debates, os dois processos foram aprovados, por 22 votos a 14. As duas matérias seguem agora para a sanção do Executivo. Ao final da sessão ordinária, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, comentou todo o processo de discussão e debate das duas matérias. Em muitas matérias que vieram em pauta aqui, polêmicas, eu estive ao lado do governo, na grande maioria delas. Nesse momento, um momento que eu entendi que essa matéria não era oportuna, eu defendi a minha posição como parlamentar, como deputado. Agora, como presidente da Casa, eu tenho que dar o bom andamento às matérias aqui. E assim nós fizemos de forma totalmente democrática e cumprindo o regimento interno da Casa. A Defesa Civil do Amazonas confirmou que agora são 16 municípios em situação de emergência devido à seca severa dos rios. Segundo o relatório da instituição, os municípios que já estavam nessas condições e ainda permanecem são Amaturá, Alvarães, Benjamin Constant, Coari, Japurá, Maraã, Tefé, Uarini. Agora, entraram para a lista Atalaia do Norte, Jutaí, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Silves, Envira e Juruá. Na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos falou sobre a necessidade de um plano de contingência para esta situação. Subida e descida dos rios acontece durante todo o ano. Então, não tem por que fazer improviso. E algo também que me preocupa muito, que nós teremos que estar no nosso radar, é esses estados de calamidade pública que tanto o governo do estado como também os municípios adotam, cada vez, para não esclarecer a real aplicação de recursos. Então, o papel nosso agora aqui é que cada município que, na verdade, for necessário empreender estados de calamidade pública, tanto para seca como para cheia, seja acompanhado por essa casa. Essa casa tem comissão de serviço público, tem comissão de saúde, tem comissão de educação e nós vamos acompanhar e tomar as providências. Foram aprovados no expediente da sessão desta segunda-feira, cinco requerimentos para tramitação em regime de urgência. Dentre eles, um de autoria do deputado Luciano Machado, que institui a política estadual de fomento ao empreendedorismo de negros. O objetivo é criar condições para aumentar a inclusão, a produtividade e o desenvolvimento sustentável de empreendimentos liderados por negros no mercado. A sociedade brasileira precisa evoluir muito nessa questão da inclusão, de buscar igualdade, buscar justiça social. E essa é uma das formas onde o governo possa realmente induzir, fomentando a possibilidade do empreendedor negro ser bastante incentivado, com condições especiais de crédito, com condições de qualificação, através do SEBRAE, através da DERES, através da Secretaria de Desenvolvimento, enfim, das instituições financeiras. E eu acredito muito que nós vamos avançar e ter um projeto que vai servir de modelo no nosso país.